Bom dia a todos. Vamos dar início à 30ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Primeiro temos quórum de dois diretores, de três diretores, perdão, quórum de três diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Temos aqui a aprovação da pauta, da ata da 29ª. Pergunto, indaga os diretores se tem alguma observação. Não tendo, está aprovada, então, a ata da 29ª reunião pública. Vamos dar sequência, então, a essa reunião. Bom dia a todos. Eu gostaria de informar que os itens de número 6, 7 e 17 foram retirados de pauta. Em relação ao bloco, não houve nenhum pedido de destaque. Então, a ordem da pauta será a seguinte. Primeiramente, os itens do bloco, em seguida eu vou chamar o item de número 14, e depois seguiremos na ordem normal da pauta, exceto o item de número 1, que será deliberado ao final da reunião. Então, passo a chamar os itens que compõem o bloco, aproveitando a oportunidade para informar que as respectivas minutas de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira, os itens do bloco, exceto o item de número 17, que foi retirado de pauta. Então, submeto à votação os itens do bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação integral dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco, esses foram disponibilizados na última quinta-feira, né? Então, estão todos aprovados. Voto pela aprovação do bloco.